e se você é dono de Hilux modelo SR5 de 92 a 2001 a modelo garboso que a gente chama aqui no canal BDA 4x4 você já se deparou com esse problema no seu caminhonete não já quebra da moldura de acabamento da coluna de direção Pois é aqui tá a garbosa e tá soltando aqui esse pratiquinho aqui que nós vamos encaixar também olha só e vamos armar a alavanca do freio de mão tá rodeando ó ó tá rodando dando de 360 não pode vamos dar aquele acabamento da garbosa que garbosa para quem não sabe a minha caminhonete certo é uma Hilux 2000 2.8 a melhor safra de Hilux está dentro dela aqui vocês estão vendo vamos mandar recuperar essa coluna aqui esse acabamento da coluna essa moldura vamos mandar para recuperar vamos encaixar essa da chave vamos fazer todo um talento nela que ela acabou de passar por um serviço de motor bomba tudo deixa eu mostrar como é que ficou a partida depois da bomba nova olha só olha a partida dá uma olhada e essa aqui é minha caminhonete ó para você que é novo no canal essa introdução de vídeo mostrando para vocês a garbosa então toda a caminhonete dessa safra 92 a 2001 a gente chama de modelo modelo garboso e temos a Hilux garbosa aqui uma SW4 garbosa ali é uma semigarbosa lá outra semigarbosa aqui e outra aqui é que é o santuário da Hilux dos anos 90 muito bem e aí vocês vão acompanhar a gente mandando arrumar essa moldura arrumando o acabamento e ela montando a alavanca do freio de mão na Hilux modelo a Hilux quadradinha vamos lá puxa a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem nos fala é o detão falamos direto da guianto mecânica 4x4 do sinopo do mato grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 BDA seu canal de caminhonetes classe A seu canal preferido seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã impossível não ficar fã temos uma caminhonete de xodó do canal já me fizeram proposta de compra já me fizeram proposta de empréstimo de alugar de fazer rifa mas mig não deixa quem falou garbosa é minha quem já quem conhece o canal aí sabe que você já falou a garbosa é minha muito bem senhoras e senhores tá aqui ela fazendo mais um serviço eu tô eu tô nem perequetada bom perequetada não né perequetada não né a gente deu uma uma como é que é o nome uma um talento nela fizemos a grande revisão da minha caminhonete que é a minha para você que vem buscar informações de como tirar folga da da moldura da condireção trocar uma alavanca para você que vai buscar essa informação saiba essa caminhonete aqui a compra dela foi uma das maiores aventuras ó não a a maior aventura que eu fiz em família na minha vida foi a compra dessa caminhonete várias pessoas assistiram esse vídeo contou a história dela mais de três vezes este vídeo é confere essa história neste vídeo aqui ó neste vídeo você confere a história da compra da garbosa beleza aí você vai entender porque que ela é o xodó do canal o canal foi aberto dois mil e dezoito também comprei garbosa dois mil e dezoito muito bem então tá aqui a caminhonete a gente vai encostar você acaba essa esse acabamento agora que ficou uma pendência essa alavanca de freio de mão faz tempo e prometi agora para vocês e juntou que vamos dar um talento ali em toda essa parte de plástico interno essa parte essa parte de plástico interno desses modelos de raios aqui tá difícil eu tenho certeza que a sua caminhonete já quebrou isso aqui eu tenho certeza absoluta então você vai fazer o que agora você vai deixar o like agora no vídeo você acompanhar como é que a gente resolve isso aí beleza mas vamos lá acompanhar a desmontagem e pronto e tá aqui a moldura a gente já tentou arrumar uma vez certo e olha quebrou aqui ó ela quebra bem aqui ó e mais quebrava isso aqui na toyota hein e pena que não tem mais e quebrou aqui também certo muito bem a gente vai fazer o que a gente vai pegar e vai emendar se eu falar para vocês que a gente vai dar às vezes e top veio toda quebradiça e a gente conseguiu arrumar conseguimos ter um mago do plástico aqui esse nome descobrimos ele agora e ele vai arrumar isso aqui também não tá lendo a garbosa aqui e aquilo ali nada e aqui a gente tá tirando aqui ó e essa parte de plásticos aqui o menino chinês tá desmontando tem a lanterna do menino chinês aqui deixa eu tirar aqui senão atrapalha o flash olha lá vamos vamos mexer aqui em tudo ó alavanca o freio de mão a garbosa como tá inteira sensacional a garbosa em cadê a moldurinha da chave aqui aqui a moldura da chave e vamos ter que dar um talento essa moldura da chave e o travinho tá faltando aqui e vamos dar um talento e deixa aqui agora tá na mão do artista agora e aqui ó vem aqui assim ó tá o pino do que escapou lá na alavanca de freio de mão esse pino aqui ó e o freio de mão da sua caminhonete ficar rodeando ficar rodeirando assim rodeando pode saber que esse pino aí na hora que ele caiu ele caiu em cima do meu pé só que ele caiu em cima do meu pé corri peguei ele falei ah do freio de mão beleza e a gente vai dar esse talento na garbosa agora quando eu comprei a garbosa ela tava com aquele folga no volante assim sabe consegui esse volante usado o último volante do mundo eu acho que eu consegui e também tem falta esse volante aí eu não sei exatamente qual que será a demanda por 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 restauração dessa caminhonete mas volante se console central esses plásticos aqui esse pé de coluna esse pé de coluna também resseca muito a gente tem que arrumar um fornecedor para para eles tranquilo então como prometido tá aí ó ela tá sem para-choque agora olha só essa essa esquina aqui a outra de galã de pessoal sabe que a gente vem de pessoal aqui ó um aqui um aqui um aqui um ali e aqui nós estamos montando as caminhonetes para-choques aqui certo e aí ó garbosa tá sem para-choque dianteiro olha isso porque é porque os os suportes de para-choque da Zizitop estão todos rachados quebrado tá soldado já quebrou do lado eu fiz o que eu tirei o o o suporte dianteiro da garbosa vou mandar fazer réplica dele não vamos estudar no ferreiro que tem ali ele vai fazer quatro réplica do suporte do para-choque dianteiro dois vai para Zizitop dois vai ficar de amostra já próxima caminhonete a gente leva lá e manda fazer mais duas réplica e assim sucessivamente beleza então a garbosa tá aqui servindo de doação já doação não de molde a gabarito não tá hoje aqui mas também não ia tirar da gabarito né gente isso é meio do mínimo deselegante desmontar um carro dos outros é minha caminhonete eu desmonto e faço o que eu fazer não é mesmo então tá aí ó eu prometi que ia passar um negócio para ficar preto aqui né alguém tem alguma ideia aí bom na hora que vocês veem esse vídeo eu já vou ter feito serviço ou não vou inventar alguma coisa fazer aí e na traseira tá esperando a arte chegar do Midas o nosso designer gráfico eu vou fazer um adesivo aqui eu vou tirar essa adesiva fora vou até falar para o menino chinesse não deixa o Midas vir tirar que ele tem as mães ali dá aquela pega uma soprador térmico aquece tira aqui para fora e show de bola beleza que eu vou tirar esse emblema da Toyota aqui ó vou tirar esse daqui já vou falar porque esse emblema a gente faz um protocolo águia a gente desmontou a tampa quem lembra desmontou a tampa e tem dois parafusos nele ali segurando tranquilo essa borracha aqui foi vista que me deu de presente quem lembra olha ela aqui e show de bola a gente vai fazer isso aí aí senhoras e senhores e vamos aproveitar também aquela coisa lá tem uma pecinha do show de bola né sensacional então é isso e vocês sabiam que esse aqui vai ser um vídeo de sabadão sabia não esta é a alavanca de freio de mão do modelo garboso e para você tirar ela você tem que desmontar o painel como vocês viram e tem que vir o cabo junto e olha só o cabo sai daqui da cabine ali a borracha da parede de corta-fogo desce pela parede de corta-fogo passa por perto do câmbio vai lá no meio do chassi e chega lá na nos cabos traseiros então olha que mão de obra para tirar a alavanca do freio de a alavanca do freio de mão e o problema aqui foi esse ó escapou o pininho desse buraco aqui ó esse buraco aqui ó ficou o pininho daqui ó então tá aqui ó tem o dedo do gatilho né como a gente chama o dedo gatilho aqui nessa posição a alavanca lá está nesta posição assim ó desta maneira e a gente vai fazer essa vai bater o pino aqui vai lubrificar quando o pino tá aqui montado ele desce aqui ele se vão ver quando montar ele ele vem aqui ó e nesse interruptor esse que é interruptor da luz do painel do freio de mão ó encosta aqui ele apaga a luz do painel e aí tem que ser feita essa lubrificação cabo de freio de mão a gente trocou ele na grande revisão de 300 mil quilômetros então não precisa mexer agora só colocar o pino no lugar mesmo é isso aí eu tava olhando aqui etiqueta aqui olha isso aqui essa etiqueta de fabricação é 21 de 2000 eu acho que aqui é o horário é 11 46 olha lá fala nos comentários aí que dia que era dia 20 de janeiro de 2000 fala pra mim aí aqui ó 46 113 35 400 isso aqui é o número original da peça suporte da alavanca do freio de mão beleza então é isso aí ó vamos fazer aqui agora a essa a lubrificação limpeza a montagem para vocês ver então para tirar mexer na alavanca olha a mão de obra vamos lá que eu vou mostrar para vocês a mão de obra agora lá na caminhonete e como eu já tinha falado antes mas vou ilustrar agora olha a mão de obra para tirar o cabo tem que desmontar tudo o cabo tá bem aqui assim nessa posição né já vem aqui e aí ele sai aqui sai lá aí vamos lá vamos lá para você onde ele passa aqui ó ele passa por aqui e sai lá embaixo não vai dar para ver aqui agora é mas ele sai aqui fora ali certo ele sai aqui passa por cima do câmbio e vai lá no meio vai lá no meio do dos outros cabos de freio de mão ele vem mais ou menos até que assim ó então é um monte de obra tem que ser feito com cautela porque envolve plástico esses plásticos não se enganem se você vai mandar um mecânico fazer um serviço desse quebrar um plástico de gente pelo amor deus são 25 anos estão ressecado vai quebrar há quanto tempo você não passa em vitaliza do plástico no seu caminhonete tem que passar a gente pela beleza e para manter ele sempre é não ressecado vamos ter que evitar que ele recebe tranquilo é isso aí ó e aí a parte lá da moldura do volante eu vou mandar recuperar ela você não é que ela vai chegar e olha lá e aí garbosa está ali já assistiu vida garbosa se não assistiu assistir lá é o vídeo 370 do canal episódio 370 comemoração dos 10 mil inscritos olha lá e olha essas mãos olhe habilidade dessas mãos ele mesmo menino chinês e olha lá rapaz e aí você vai limpar ó ó ele vai dar aquela limpado aqui na na alavanca certo e agora vai desmontar todo o componente ali ó tirar o interruptor Não queria que você tirasse essa etiqueta daqui Não tem como proteger essa etiqueta aí Bate só um longuinho só Não bate muita água não, eu tô com ciúme Só um aguinho só, nem no caprichinho Essa etiqueta tá há 20 anos já, 24 anos Não tem como proteger essa etiqueta aí Né senhoras e senhores Então tá aqui ó Ah, o pininho aqui ó Este pininho aqui que escapou Já mostrei pra vocês uma vez né Então tá aqui ó E esse é o pininho que escapou lá Daqui a pouco nós vamos acompanhar toda Essa montagem aqui Da lavanda Deixa eu dar uma palavra sobre a moldura aqui Se a sua caminhonete soltar pedacinho de plástico no chão redondinho Guarda Olha aqui ó Olha isso Tá vendo aqui ó Esse pedacinho aqui ó Com esse pedacinho Ele vai refazer Esse Esse alojamento do parafuso ali E vai usar como gabarito a altura dele Pra fazer esse que quebrou Esse E os outros Entenderam? São todos esses pedacinhos de plástico Você caiu na caminhonete Guarda Então eu vou mandar você fazer aí Beleza Manda pelo correio aí Eu faço pra você ó Esse aqui foi quando nós tentou arrumar aqui na Águia com Gol Gol Vé da choque Vamos Agora vamos fazer um cara que manja de plástico Um ressuscitador de plástico Beleza ó Ó Encaixou lá ó Até parece que não tá quebrado né Ó ó Tranquilo? Como eu falei pra vocês Protocolo Águia com açúcar pra garbosa também Né não senhoras e senhores? Ó Olha aí Lavadinho agora Tira você tem que tirar devagar aqui hein Como é que eu tiro aqui ou você tira? Caixa Não não era pra ter molhado tira Estragou Estragou a etiqueta gina Eu achei que não deu certo senhores pra proteger a etiqueta Bom Temos a memória da etiqueta Tem que ter isolado ela como? Passando a fita por cima aqui ó Dando uma volta com a fita por cima Dando uma volta assim ó Não tive essa ideia na hora agora já foi O James White tá revoltado com isso aqui agora Porra Pelo amor de Deus Eu não consigo New York New York Vamos lá Vamos lá Vamos lá Limpou certinho aqui Descarbonizante Você viu? Descarbonizante Tá limpando aqui Agora vamos montar a alavanca Lubrificação Ó lá Pra colocar a alavanca de volta tem que levantar uma travinha que tem aqui ó Então vamos levantar ela ali ó Então vamos levantar ela ali ó Só levantar agora hein porra Só levantar agora hein porra Só levantar agora hein porra Empurrou lá Olha lá Olha lá Olha aí Olha lá Lubrificação um pouquinho aqui também ali Passa uma Ó Escuta o barulhinho Escuta o barulhinho como é que melhorou Escuta Conhece esse barulhinho da Quando puxou de mão Tá bom Vamos tirar esse excesso de graça aqui também Ó Ó Ó Isso Muito bom Quase você levou 10 minutos Você já segurado a alavanca Aqui Olha lá Tem pouco que eu vou bater ele agora Pega um loco que tá de lado Vou dar um pinguinho loco que tá de aqui Só um fim meu pedido Põe ele aqui ó Põe o cabo primeiro É não é Põe o cabo primeiro Deus o livre Ele tá doido Aqui ó Passa o cabo primeiro Pelo amor de Deus Passa o cabo primeiro Depois você bate o pino hein Ainda vai colocar aqui ainda É pode ser Olha lá Vamos colocar o cabo agora Letão Que cabo que eu coloco Rapaz Uma mão de obra desse tamanhão aqui Pelo amor de Deus É original hein Não tem nem jeito de ser outro Olha lá Aí o cabo tem uma trava aqui Olha lá Vamos engatar a trava Travou ali Cabo no lugar Aí você colocou o cabo lá né Ele fica pra cima aqui né Aí você vira ele pra dentro né Que aí a própria parede do tubo aqui Segura o cabo travado ó Nessa posição que vai ficar Olha lá Entenderam? Ó Encaixou o cabo ali Pra ele não escapar pra fora Pra ele não escapar pra fora Pra ele não escapar pra fora É só Virar assim ó Onde vai colocar o pino aqui ó Colocou aqui ó Olha lá Aí você confere a posição aqui ó Bota um turno e retorno ó Olha lá Então tá aqui na posição que vai Do dedo do gatilho ó Olha o dedo do gatilho aqui Que é sempre o indicador Da mão direita Então tá na posição Pode bater o pino E aí Tem que ficar Alinhado ali ó Tem que ficar alinhado aqui ó Aqui E aqui ó Que mão de obra não senhoras e senhores Quanto faz a mão de obra aí Fala nos comentários aí Eu quero ouvir os 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 germinadores de zeba dizendo Trinta real Cinquenta real Vinte real É o germinador de zeba O zeba só existe Porque existe os germinadores de zeba Entendeu? Teveu? Ah 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 uh China Ah não China Está de preferida Porra pelo amor de je... Eu não consigo New York New York Coloca aí o interruptor ali E a posição dele? O interruptor vai ser a posição, ó Vamos colocar o interruptor O japonês que teve a ideia do mecanismo da alavanca da Garbosa Eu vou falar pra vocês, hein Como eu fiz um comentário, já Ele tava no momento inspirado O cara que desenvolveu o modelo Garboso Tava no momento inspirado Que é cada solução inteligente da engenharia No dia que tava projetando a Garbosa Ele tava Passou um cometa Netão, o que tem a ver passar cometa, Netão? É que quando um vinho fica famoso Eles dizem a vez que naquele ano Daquela safra de vinho passou um cometa E fez uma diferença nas uvas E não sei o que, entendeu? Então aqui na Garbosa Eu acho que na hora que tava projetando a Garbosa Em fazenda passou um cometa Olha lá Agora sim, ó O pino Ele tem que encostar aqui no interruptor Certo? Dá pra cá o interruptor Coloca aqui pra bater Não, coloca depois a arte Aqui, ó Vamos dar um pinguinho Tá bom, tá bom Só um cheirinho Só um cheiro mesmo Tá um cheirinho mesmo Hoje você tá caprichando muito o ar que eu vi hoje É só, mas não é nem precisar Só pra garantir, olha lá Cheirinho de Loctite, ó Ou de trava-arrosca, enfim Eu quero ver o Zé Frisinho falando que Ah, deixa o Zé Frisinho falar alguma coisa nesse momento aí Vai lá Ali está sujo Sou o Zé Frisinho Por causa da sensibilidade dos meus olhos Eu uso meu Super, Mega, Blaster, Ultra, Vision, Ember Glasses Aizóculos protetor para não ver a poeira nos vídeos O Dimas que fez esse óculos pra mim Ó, colocou Essa parte chata aqui, ó Amassada Ela tem que coincidir Pra apagar o interruptor Vai lá A mudança de som na pancada Pela mudança de som na pancada Ele acabou de encaixar Vai lá, gente Agora vai lá Encaixou, vai Ó lá, ó Perto daqui Ó lá Vai de novo Vai lá Aí, pronto Fazendo esse movimento aí Ele apaga a luz Muitas vezes acontece Quando o cabo laceia Ele começa a embolar aqui E aí o A trava não alcança o interruptor Aí o que acontece Porque tá embolado o cabo aqui Ele não apaga Não pressiona o interruptor totalmente, ó E aqui, ó Você tá vendo que aqui tem um guia Bem que assim, ó Esse guia aqui, ó Vai lá, vai de novo Faz isso aí, meu irmão Vai lá, ó Ó o guia Mandando A trava pra cá Vai de novo Ó, você destravou Puxou Destravou, ó lá Ó Que mecanismo Simples Eficaz E genial Não é mesmo? Netão Você é muito Garbozeiro Vamos falar que eu sou Garbozeiro agora Agora a roldana Que faz o cabo Se movimentar Vai lá Dá um pinguinho Dá um pinguinho Segura Compre Travou? Não, tá bom, tá bom Só sei não aqui Ah, você quer passar Onde passa o cabo ali? Prontinho, senhoras e senhores Olha aí, puxa aqui de novo Vai lá Ó, vamos fingir que aqui Tá montada a caminhonete Certo? Puxa frente de mão Vai, puxa Olha lá, puxou Viu puxado Agora volta Vai de novo Agora que focalizou Vai Puxou Volta Olha lá Serviço Serviço Top Gun Vamos devolver O cabo de freio de mão Para A caminhonete E vamos lá Que você vai ver Por onde esse cabo Vai passar agora Menino chinês Engarrado na orelha Ele vai mandar o cabo ali Vira lá Deixa eu ver Quase Será que vocês vão conseguir ver O carro passando ali? Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Espera aí Vai Captação de imagens exclusivas Somente do BDA O seu canal de caminhonetes Classe A Assista um vídeo E fique fã Como que você não fica fã De um tutorial de troca De cabo de freio de mão Como esse aqui Fala comigo Claro Nesse caso aqui A gente não trocou o cabo Mas a mão de obra Seria a mesma A gente só Fizou uma revisão nele Para Encaixar o O pino que escapou Olha lá Então vira ali O cabo de freio de mão ali Então é isso Aí o menino chinês vai Vamos pelo outro lado Aqui Olha lá Aí ele vai montar A alavanca ali Aí vamos deixar montado ali E quando chegar A parte do Quando chegar A moldura da coluna Aí a gente acaba De finalizar aqui A garbosa Nota 10 Vou resumir em uma palavra Nota 10 Senhoras e senhores Olha o padrão De serviço Do nosso mago dos plásticos Olha como é que ficou Essas capas Olha isso aqui Olha lá Lembra que tinha um rachador Bem aqui Então Gente É uma recuperação Isso aqui é uma revitalização Certo Revitaliza a peça Óbvio que ela vai ficar Com imperfeições Sempre tem Peça revitalizada Sempre tem imperfeição Tranquilo Na garbosa Só que você quer Quer ver ela montada Você quer ver ela montada Você vai ver somente Na cena pós-créditos Olha só como está a coluna Da garbosa Gente Olha isso Vamos fazer o seguinte Agora Vamos Colocar Um take Que eu fiz De um vídeo Aqui Do Do Da Zizitop Agora Vou colocar o take Da Zizitop Para o Marcelão Ver como é que ela está ficando Beleza Acompanha a Zizitop É tanta correria Nessa vida de gaiteiro Senhoras e senhores Que a gente Às vezes Passa uma etapa Mas olha isso aqui A Zizitop Olha os vidros Da Zizitop Após o polimento Dos vidros Olha isso A gente levou Os vidros Para polir Olha o vidro traseiro Olha isso Agora Vamos levar ela Para fazer O Para colocar Um surfilme Igualzinho Da trovoada Lembra que a gente Falou para vocês Das peças de acabamento Essas peças aqui Isso aqui Isso aqui Não é sujeira Isso aqui é vestígio Do polimento Do vidro Isso aqui É Está vendo Isso aqui é vestido Pelo menos do vidro Está festando aqui Está complicado Gosto aqui Aquele acabamentinho Aqui também Mas O Marcelo Está ciente Disso aí Vamos fazer Tudo que devemos fazer Certo Tudo que devemos fazer Aqui nós vamos deixar pronta Olha a interna Olha a interna Agora Olha a interna Olha isso Hilux Total cinza Olha isso Senhoras e senhores Existe top Total grey O painel Tirou para recuperar Uma peça que estava quebrada Ali Vamos pintar esses plásticos Que não tem mais Vamos recuperar eles Olha a pestana Aqui Estamos com dificuldade Certo Total grey Aqui senhoras e senhores Total grey Essa porta tem que olhar ela Olha isso E o cheiro De carro novo E o cheiro De carro novo Olha lá Aí Marcelão Colocamos aqui De couro também Agora Aqui Show de bola Então isso aí Olha Olha a melodia Das vezes Os pneus Nós vamos colocar Igualzinho da Garbosa General Grebe Colocar igualzinho Da Garbosa Para só que o traseiro Marcelo vai mandar Um do pen Offroad O dianteiro Nós temos Uma original E já chegou a saia A gente conseguiu A saia de baixo Aquela saia de baixo Aqui Que nela Tava pintado de prata Quem lembra Eu vou ir com o Marcelo Na espinta de preto E vamos pintar de preto Para combinar com as rodas Vamos pintar de Vou falar com o Marcelo Mas deve ser preto Aquele bigode Consegui uma original Daqui a pouco Eu mostro ele Olha a frente aí Faróis originais Coito Olha lá Olha isso Bom dia Olha lá Olha o cliente ali Todo de bom Então é isso Senhoras e senhores Rapaz Quarta 10 Nota 10 Agora vai para o Sufilme Depois do Sufilme A gente Segue na montagem final dela Vídeo de sabadão Tem que ser surtidão Olha isso aqui Senhoras e senhores Boiota Railux Com 50 mil quilômetros Olha lá 50 mil e 400 Fazer uma revisão Protocolo águia Revisão águia 1 Alinhamento Balanceamento Daqui ele mesmo Pequeno samurai Já tirou o step Já lavou Já calibrou Já balançou Já põe o lugar de volta Esse pequeno samurai É fera Olha lá Já está agarrado Na orelha da roda E o que O porquê eu estou Chamando a atenção Para vocês Desta revisão Olha o milionário Dando aquele talento Olha lá Tirando o escorrimento Ali do Quando Daquela derramadinha Inevitável Quando se faz Na troca de filtros Peito de aço Lavado Olha aí Por que eu estou Falando isso aqui Porque nesta caminete Com 50 mil quilômetros Estamos fazendo A substituição Do filtro Pressurizado Olha ele aí Que o Dimas Ama tanto Esse filtro aqui O Dimas vai botar Um filtro desse Lá na De enfeite Lá na Na casa dele Lá É verdade Olha aqui Vocês estão vendo Rapaz Para 50 mil km Está até ok Tem umas Fagulhas pesadas Se bem que É um problema Qual que é Essas Partículas pesadas Está vendo Olha ele Isso Esse é o problema Esse é o problema Se bem que O cliente Aqui Deve usar Aditivo Certinho Informarei Mas está aqui Esse filtro aqui Já estão falando Que na Toyota Já fizeram Já me falaram Que a Toyota Está mandando Trocar com 20 mil km A Toyota Está mandando Trocar esse filtro Com 20 mil km Ou informação Extra oficial Eu vou me informar Sobre isso aí E melhor E falo para vocês Mas está aqui De qualquer maneira Já fizemos Colocamos no alojamento Do cliente Ele autorizou Aqui está O que estava lá O refil do combustível Está aqui O alojamento Do refil Como que vai voltar Para a caminhonete Olha aí Porque todo esse cuidado Senhor e senhores Devido ao biodiesel No diesel Que hoje no Brasil Está 15% Então a gente Olha o milionário Que fala aí milionário Ele faz sempre Troca de óleo Com nós Desde quando pegou ela Não fez mais na garantia E toda a troca de óleo Com o bardal Por isso que está limpo Olha aqui Gente O bardal Não é para limpar É para manter limpo Não adianta você pegar Aquele monte de carbonização Aquele monte de água Sujeira Lama Bactéria E botar o bardal dentro Não vai limpar aquilo Gente Eu já falei várias vezes Ele vai lutar Contra aquilo ali Mas não vai conseguir E se ele separar Vai ficar no fundo Por isso que toda vez Que eu mando Que vai adotar o bardal Eu falo Adota o bardal Com Após a limpeza do tanque É assim que funciona Entendam isso Olha aqui a prova Aqui ó 50 mil km Melhor que eu vou comentar Sendo esses filtros Olha aqui 50 mil km Olha aí Está aí gente Está aí Então está aqui ó Olha o pacote O pacote da Do sucesso aqui B12 Premium no motor Max S10 No tanque E olha o resultado 50 mil km depois Então é isso aí Senhoras e senhores Beleza Então pronto O milionário já nos informou Que já ajudou Com a informação Sim o cliente Faz revisão conosco E usa bardal Todas as A gente já coloca Na revisão aqui Olha o resultado aí Resultado prático Então lembre-se Que bardal É para manter Limpo Depois que sujou Gente Depois que com aquela borra Aquela bactéria Somente com intervenção mecânica Que é a limpeza do tanque Fica isso claro E aí Gostou das visite top aí Olha um vídeo Que eu gravei dela Lá no comecinho Que eu ia polir os vidros Eu ia polir o para-brisa Porque era o original Eu falei isso Mas depois o para-brisa Está tão ruim Que optamos por trocar ele Na hora que tirou ele Para pintar Ele até Estava trincadinho Nos cantos ali E aí Não prestou E botamos um para-brisa novo Agora os vidros laterais Foi colocado novo Foi polido Como vocês acompanharam Aí ficou top né Assiste esse vídeo Lá do começo Assiste aí Um dos serviços Que eu combinei com o Marcelão Aqui da Zizitop Foi polir o para-brisa Certo? Vocês estão vendo como é que o para-brisa está? Não sei se você consegue ver no vídeo aí Os riscos Do para-brisa Aí eu comentei com ele Cara O para-brisa é original Vamos tentar polir ele Olha ali guerreiros Toyota Blindex Quem lembra o vídeo da Bandeirantes? Também era tudo blindex O vídeo lá da Bandeirantes Quem lembra? Aí ó Vocês conseguem ver aqui O rastro ali Da paleta ressecada Pois bem Vamos fazer o seguinte Vamos acompanhar agora O polimento desse para-brisa Certo? Olha como é que ele está E vamos lá Num terceirizado nosso Que é parceiro nosso aqui Que já poliu da garbosa Inclusive Já fez o polimento da garbosa Da garbosa está aqui ó Eu polio da garbosa lá nesse lugar Justamente para isso ó Para não ter que trocar Porque era original Certo? Vamos fazer o seguinte Vamos após a vinheta Vocês vão acompanhar Esse polimento do para-brisa Da Zizi Top E a gente já começa filmando lá Na No seu herói lá O polidor de para-brisa Bora lá Depois dessa participação Da Zizi Top O Marcelão vê como que ela está Já estamos ó Quase Vamos começar agora O momento mais esperado da semana Pergunte ao mecânico Netão E ao perito Para nós Para nós Para nós Para nós Para nossa alegria Grandioso momento Muito mais que grande Chegou o dia que vocês tantos pediram A ativação da área de membros do BDA 4x4 Sim! Está ativado a área de membros Está ativada a área de membros Agora eu quero ver quem que é agarrado na orelha E como não podia deixar de ser O grande entusiasta do canal Que exigiu No primeiro encontro No segundo encontro Ele exigiu que ia fazer uma pauta Pela área de membros E eu Mas está ativada Não importa quanto tempo demorou José Galego O James White Ele é um entusiasta Do canal Da Toyota Sensacional E não foi a toa Que eu botei o boné Toyota E o Geraldão me deu Outro torteiro É verdade Hoje o Dimas está Está passando mal Hoje O Dimas está passando mal Esse barulho aí Vocês estão pintando a fachada Tá bom Beleza caros senhores E aqui para provar Olha só Ele fez o print Membro a zero dias É o primeiro Membro do canal É o James White E vamos ver agora Quem serão os próximos agora Eu vou ativar Já tem o vídeo de boas-vindas E tem o primeiro vídeo De testando O óleo de segunda Do 40 na provoada Que vocês pediram Beleza Sensacional né Está lá agora Vou testar Acho não Vou testar uma marca De óleo de câmbio Que estão me pedindo aí Vou testar ela E coloco lá também Está na provoada E coloco lá Tranquilo Senhoras e senhores Sensacional James White James White Obrigado de coração Você sempre com a figura Eu vou falar nomes aqui Porque eu vou esquecer alguém Vou falar do James White agora Porque ele foi o primeiro mesmo Vamos falar dele Isso que eu vou falar para ele Cabe para várias pessoas Só que se eu citar algum nome aqui Eu vou esquecer alguém A pessoa Lembrou de mim E fica dolorido Com razão Beleza Então James White Brigadão cara Brigadão mesmo Show de bola E vou resumir Com duas palavras Parabéns Nessa vida Nem tudo são furos Entendeu? Eles estão atacando Naquele vídeo Do Cardano Da Pajero Da Car Que vocês viram aí Impressionante Um vídeo como aquele Teve gente Que arrumou defeito Teve gente Que arrumou defeito O cara não tinha o que falar Ele falou isso Olha aqui O Fran O Fran O Fran O Fran O Fran Que vacilo Pelo jeito O Netão Não é pescador Isso não é tucunaré Naquela Pajero VC Que fez o serviço De O serviço De Cardano E serviço de semana Tem um peixe desenhado Pajero lá Não sei se é tucunaré Se é barbado Se é pintado Se é E o Fran Vem falar isso Valeu pelo comentário Valeu Valeu pelo comentário Valeu Vai ser O outro aqui ó O outro aqui ó Boa tarde Patrão Tem uma 98 Não precisa aquecer Funciona de primeira Eu fiquei na dúvida Se ele era Se ele era Mal vindo ou não Porque ele elogiou O modelo garboso Tem que aquecer Tem que aquecer Se não tem esse sistema Tem que aquecer Aqui Se os padrões No outro processo Eu falo no vídeo Dezoito graus É frio Na verdade Tava quinze Aquela hora Depois que eu fui ver Mas não importa Dezoito graus É frio Pra nós Que quinze graus É frio Pra nós Aqui Eu sei que no sul Isso aí é verão Não tem problema Aí ele fala Tem que aquecer Gente A vela Tem que ser aquecida Tá bom Vela Tem que ser aquecida Certo Vamos acabar Essa sessão Aqui Vendo a coragem Do gato Dos malvindos A coragem Dele Olha como Gato Dos malvindos Landinho Landinho Malvindo Zé Frisinha Tudo a mesma Tribo Mas vamos ver A coragem Do gato Dele É a mesma Coragem Que os landinhos Tem Olha aí O gatinho Dele Alexandre Borges Bom dia Tem uma oficina Ontem Peguei a luz 2012 4x4 Manual Andando Normal Cliente Reclamando Que aciona 4x4 O volante Começa a tremer E puxar Para a esquerda A 40 por hora Deu a volta E só fazia Depois de rodar Pelo menos 5km E quando volta 4x2 Continua jogar O volante Uns 3km E vai diminuir Uns poucos Sinceramente Nunca tinha visto Algo assim Pode me dar Uma dica Alexandre Realmente Isso aí É bravo Hein Cara E bravo Isso aí Cara Isso aí Pode ser Pode ser Define Você aí O diferencial Trocaram Ou o dianteiro Ou o traseiro E não colocaram A mesma Relação Tá Com a relação Mudada Você tem que contar Vai ter que abrir o diferencial O dianteiro Não tem jeito Vai ter que abrir ele Contar os dentes Vai ter que abrir o traseiro Contar os dentes Tem que ser Tem que ser a mesma relação 941 Tem que ser 941 1243 Tem que ser 1243 A mesma relação Se tiver errado É isso aí o problema Beleza E se não for isso Aí você olha o semi-eixo Estão travando também Esse problema Está relacionado ao diferencial Dianteiro Algo nele Ou a relação com o traseiro Ou algum Alguma peça emperrada Nele ali Quando força Ela puxa Tranquilo Andrei Niverso Netão Estou com o Triton 3.2 Trepidando E acelerando Oscilando Tem hora que baixa tanto Que chega a desligar Põe no local E me falaram Que o problema é bicos Você acha que pode Fazer noção dos bicos Trocando Seus comandantes internos Fica bom Também Ou somente originais Andrei Agora o Dimas Vem com tudo Preparem Realmente Triton 3.2 Dá para arrumar bico E resolve Estou com a Dakara Aqui agora Que está com problema Era esse problema Desligava E limpou os bicos Parou Limpou os bicos E parou Era sujeiro Dos bicos Então cara Dá sim Manda para um bobista De confiança Manda ele reparar Essa caminhonete Limpeza resolveu Na sua Talvez trocar ponteira Vai resolver Não quer dizer Que limpeza Na sua Tem que fazer também Não O bobista Tem que fazer uma avaliação Mas eu diria Que pode ser bico mesmo Porque eu estou Com aqui Com o mesmo problema E era bico Não tem vídeo Não tem vídeo Não tem vídeo Que eu estava ocupado Mas já está pronta E não tem vídeo dela É Tá bom Trento Alcântara A paz do senhor Meu irmão Então Amém Pai do senhor Também Por favor Me tira uma dúvida Qual o óleo de motor Deve usar na minha Tristão 2011 E qual o bardal Parabéns No seu posicionamento Político em cristão É Tamo junto Você tem que usar na sua tristão O óleo 10w40 Sintético É um óleo Excelente Indicado Seu motor Fica tranquilo Está no manual Certo O bardal Que você tem que usar Esse aqui no motor Esse aqui no motor E esse aqui no tanque Certo Esse aqui no tanque Pode dividir em dois Coloca em cada dois tanques Você viu na tomada Que eu vi da Rádio Lopes Aí Gente Deixa eu explicar Vou explicar novamente Vai ficar lá claro Não adianta o tanque Está todo cheio de borra E você colocar o bardal dentro Não vai funcionar Não é assim que funciona Você coloca esse produto Para manter limpo Por muito mais tempo Você mantém isso Para você não ter problema Com borra Com bactéria Com lodo Com aquilo Tudo que você já viu Mostrando em vídeo Caminhonete com 50 micro-omps Tudo limpinho Tudo limpinho Usa bardal Então gente Aqui Eu mostrei ainda Pacote de sucesso Então Não confundam as coisas Ah Mas se ele coloca Na sujeira E põe no fundo Vai chupar Por isso Que antes de adotar Um aditivo Você tem que fazer A limpeza de tanque Criatura Não há milagre Você passa perfume Em cima da cueca freada Não Pode ser o Chanel Número 5 Chanel Número 5 O melhor perfume do mundo Não é Pode ser o Chanel Número 5 Se a cueca tiver freada Não vai resolver muita coisa Não vai liberar o seu lado Você precisa Trocar de cueca Tomar banho Trocar de cueca Aí sim Passar o Chanel Número 5 Entendeu criatura Agora Espero que fique claro Nessa parte Emivaldo Boa tarde Então Qual óleo mesmo Se usa na caixa Tomate da Railway Que vai exceder Que vai exceder Que vai exceder Todas as normas Do Type T4 Toyota Entenderam Coloca o Dexon 6 Sintético O Dexon 6 Sintético Eu desconheço Um que não seja Sintético Portanto É isso que Tem que ser Eu já respondi Para ele ali Eu vou esperar Ver se ele mandou Um joinha Para mim Certo Não mandou Até agora Mas Gente Essas perguntas Que eu repito Você que acompanha O canal Até de novo Mas tem gente Que está sofrendo Tem gente Que está sofrendo Teve uma pessoa Que falou assim Então eu não sei O que fazer Ninguém Todo mundo Fala um óleo Um falou 530 Outro 020 Mais logo 2000 E SW4 2010 Olha o 530 2050 1040 1540 Eu falei Não meu amigo Vai dar fé 10W40 Eu ponho Na minha QBnet Na área De membros Eu experimentei O 5W40 Da Da uma marca Vai lá Se torne membro Vai lá Tem uma postagem Na aba Comunidade Para você Eu escrevi Um texto legal Coloquei umas imagens Bem legais Lá Coloquei um vídeo De apresentação E coloquei O primeiro vídeo Já testando Um óleo 5W40 No motor Da trovoada Vai lá Vira membro E assiste Beleza Ô James White Cara Não Chegou nenhuma mensagem Para mim aqui Não tinha o e-mail Nada Vamos esperar Até amanhã Porque como é Que eu vou saber Quem que é os membros Do canal Cara Vai ter os nomes Ali É porque o membro Garrado na orelha Que é Ele vai ter um grupo De WhatsApp Direto comigo Vai ter Um grupo de WhatsApp E você vai ficar dentro Todas as suas perguntas Serão respondidas Por mim pessoalmente Beleza Tem lá Três planos O principal Tem grupo de WhatsApp Direto Florento Florencio Júnior Boa noite Assim como você Recomenda SW4 Fabricada em 2009 2010 E 14 15 Dentre as SW4 Fabricadas Entre 16 e 22 Existe algum ano Modelo Que você recomendaria Sim Eu recomendo a 18 19 e 20 Ou a 19 e 20 Eu acho excelente Um acerto 19 e 20 Esses três anos Que nem a SW4 E eu acredito Vou dizer mais Para vocês Que a SW4 Rai Loox 24 e 25 Vão ser ótimas Eu ainda não sei Se como é de 24 Então zero Se eu estou fazendo Revisão na concessionária Daqui uns dias A partir do que Vem nós vamos Atender a caminhar 2024 aqui Mas não vamos ver Qual que é delas Mas eu acredito Que é muito bom Só que a Rai Loox Esse erro da Toyota Toyota Abre do olho Toyota Abre do olho Esse erro De não preconizar Troca daquele Filtro cursorizado Quebando corrente O Dimas Toda semana Me manda No mínimo um vídeo Quando manda três De caminhonete Nesse Brasil Baroni Com a corrente Quebrada Para quebra corrente Foi para o espaço Por causa do que O pré-filtro Trava Rebenda corrente Impressionante Gente Que erro Informação extraoficial A Toyota Está recomendando A troca A cada 20 mil km Informação extraoficial Eu não sei Se é uma concessionária Ou a vinda Toda no Brasil Vou ficar informado E mantém vocês Informado aqui também Certo Então Nessa geração 2016 e diante Troca o rio pressurizado A cada 20 mil km Você nunca terá problema Helena Clara Tem uma flex Não entendi o que você falou Sobre fazer a troca A cada 4 mil km Helena Veja bem E o Ed Carlos Prudente E o Ed Carlos Prudente Vai confirmar em comentário Ed Carlos Comenta aí Explica Para ficar claro Depois que o comentário O Ed Carlos Prudente Vai falar também Todo óleo de motor Ele é feito Para ser trocado A cada determinada Quatro quilometragem Entre 5 e 10 mil km E ou 6 meses Dentro do motor Não importa 6 meses dentro do motor Tem que trocar Beleza? Essa caminhonete do serviço Ela passou 6 meses É uma caminhonete A gasolina Certo? Caminhonete flex Acho que é gasolina mesmo Essa aí E Já tinha passado 6 meses Da troca Que a gente tinha feito E estava com 4 mil km Então o que ele falou Já está com 4 mil km Já faz a troca de óleo do motor Foi feita a troca de óleo Às vezes do cardan Que vocês viram Então Eu digo para vocês Eu estou mostrando agora Para vocês Os motores abertos Com as tampas abertas Que usa óleo sintético E deixa muito tempo no motor Certo? Não adianta Tem óleo sintético não Apaga o sintético Que usa óleo mineral E motor eletrônico Não pode Já falei Não pode Está no manual Para trocar com 5 mil km Ou 6 meses As pessoas vão deixar lá 2 anos Então Óleo de motor É para trocar A cada 6 meses Ou a quilometragem específica Certo? E Esses motores eletrônicos Tem que ser óleo sintético Tem que ser Renato Michelini Renato Michelini Se Hilux MC2 Go É você? Fala aí meu filho Dá uma luz Netão É necessário regular Válvula desse motor 3 para o dia da Hilux Obrigado É necessário Então Eu acho que ele É causa dos fantasminhas Dos caras Tinha ali Eu estou esperando O cenário de membros Estou esperando A de membros É de carros brudentos Estou esperando também E aí o seguinte Vamos lá Esse não precisa Essa regulagem Como o triton faz Essa regulagem periódica Não faz Esse motoreiro É de pastilha E Ele só faz Regulagem No dia que eu fizer O triton de cabeçote Não faz Periodicamente Desconheço A necessidade Nunca fiz Nunca vi Nunca vi Problema para fazer Certo? Não precisa Tranquilo? Jadilson Chaves Morou netão Já vimos que o dinheiro Não vale nada Uma amostra dessa 4 mil reais Eu falei para vocês Olharem o valor da amostra Forja Sul número 8 Ele foi lá ver 4 mil Aqui em Sinop Quase 5 Frete e Imposto Comprei aqui em Sinopela Comprei aqui na Na loja que a gente compra aqui mesmo Algumas coisas gente Não tem que Não tem que Ficar muito economizando não Por causa do dinheiro da garantia Segundo É Fazer um dinheiro singular Aqui na cidade Comprei aqui na cidade Quase 5 Passou de 4 É meu amigo Aqui o barulho é diferente Exatamente Um torno de bancada Tem um aqui Na sala limpa Número 8 também Número 6 É 600 reais gente Uma amostra de bancada normal É 600 800 Mil Mil e pouco Normal A Forja Sul Que aguenta Paulada Quase 5 mil Isso são Para botar Ficamia neta Nesse padrão Se não O Jadilson Chaves Dois dele Hoje aqui Então Algum problema Colocar aditivo de radiador Por cima do nível máximo Jadilson Chaves Todo sistema Que vai fluido Óleo Água Tem um nível máximo e mínimo E tem que ficar dentro desse nível O principal problema de nível acima É o aumento da pressão Vazamento Forçar sistema Praçadeira Mangueira Entendeu? Vazar pela tampa do radiador Então Não 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 Deixa assim Tem problema Assim Mantendo o nível Certo Qual é a manha? Trocou o radiador Limpou Removeu o radiador Você deixa lá o radiador No lugar Coloca um pouquinho acima Que quando a água circula Ela dá uma baixada Mas tem que ter o tábio profissional Para saber O tanto Então Não pode Nível É nível É o máximo Nível E não tem Guedes guedes Nem gurus gurus Tem que ser Num Num Nível Tranquilo? Quando surge o alviver de imponente No gramado Que a luta O aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio Não tarda E o Palmeiras No ardor da partida Transformando a lealdade Em padrão Sabe sempre levar De vencido E mostrar Que de fato É campeão Olha só o Davidson Roubando a bola O Davidson Bateu pro gol Gol Leandro Rubens Comprei um Rally 2021 Diesel Manual Vim vários de seus vídeos Agora estou na dúvida Se fiz um bom negócio Rally Tá muito problema Você não falou Eu não sei se você Afirmou Que a Rally Dá muito problema Ou está perguntando Que você não colocou O final Mas isso é culpa do Dimas Tá? Isso aqui É culpa do Dimas O Dimas é culpado Desse Desse A parte Assim Aflito Não meu amigo Não dá muito problema Certo? O que o problema Que está tendo Aí Que está vivendo Virando um ruído Que as torta Um ruído Insurdecedor Que a Toyota Tem que se movimentar É essa corrente Arrebentando aí Toda hora Toda hora Então você faz o seguinte Troca o filtro pressurizado Que eu já falei Que já mostrei Nesse vídeo E Rally É a melhor caminhonete Do mercado Não sou troteiro Nem nada Quem diz O próprio mercado O mercado de usados Diz isso Então Rally É o melhor Melhor caminhonete Beleza? Fica tranquilo Manter a manutenção Em dias Como eu expliquei Algumas vezes No vídeo Em vídeo aqui Hoje em dia Essa exigência De motores De alta performance O que é Alta cavalaria Com baixas emissões Toda essa exigência Fragiliza os componentes E no Brasil Tudo é muito caro Ah já vi O torno de bancada Minha amorça lá 5 mil reais Uma amorça Pra levar 5 mil Pra ficar batendo Assim ó Imagina Você põe 5 mil Aqui Aí você pega Uma marreta Aqui E fica Se bem que Anterior Que era Donde vocês Aguentou 10 anos Eu comprei Pra mudar Pra cá E ela aguentou Quebrou Agora Quebrou Então É bom mesmo Leandro Batzenbach Oi Netão Tudo bem? Sim estou com esse problema De tração Na minha 200 Só que a minha Traciona Mas começa a bater E não Não traciona Leandro Batzenbach Noventa por cento De certeza Que é O Que é O A corrente Da tração A sua casa A sua caminheta Tem uma corrente Ali Vem largona Assim E esse veículo Aí Ele teve Muito problema De 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 Lacear Mesmo Que você Usa pouco Por quê? Porque ela Ela roda Junto Com o câmbio Certo? Roda em falso Ali E o Óleo Do Descentro Car Transferência A gente Esquece De trocar Qual foi a última Centro Corre Da Carta Transferência Se você Forar Tirar Agora Vai Estar Cinza Da Cor De Grafite Então É Corrente Pulando Só Trocando A corrente Beleza Tem Que Ser Original Ainda Tinha Uma Marca Eu Acho Que Era Mitoyo Esqueceu Uma Marca Aqui Eu Vou Ver Se Consigo De Uma Marca Bova De Colocar Para Falar Para Você Mas Geralmente Tem Original Luciano Soares Só Aconteceu Isso Porque O Netão É Torneiro Diria Que Ele Dançarino Boliviano Que Bora Sorocaba Dançarino Boliviano Quem Que Será Que É Vitor Claude Fala Netão Duas Perguntas Essa Pajeira Diz É Tão Confiável Contra W4 E Sua Oficina Da Notícia Grande Vitara GV3 O Vitor Claudio Cara Essa Pajeiro Dakar Diesel É Excelente Excelente Eu Digo Para Vocês A Triton 3.2 É Tudo Muito Boa Pode Comprar Tranquilo E A Gente Não Trabalha Com Suzuki Aqui Netão Achei Um Vídeo Seu Lá Trocando Junta De Válvula Então Lá No Comeiro Do Canal A Junta De Válvula Do Suzuki Acho Que É Gran Vitara Olha Não Trabalha Com Suzuki Beleza Não Conhecemos Não Faço Nem Dê Que Vim No Brasil México Suzu 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 De No Nosso Ilustrício Homem Do Sukuri Minha Opinião Sobre Assunto Em Questão É Que Cada Caso É Caso Porém Na Maior Das Vezes É Melhor Considerar Perca Total Se Sendo Carros Novos A Eletrônica Embarcada É Muito Grande E Componentes Eletrônicos Não Com Água Se For Mais Antigo Poderia Usar Peças De Desmanche Porém Na Maior Das Você Vai Ter Um Carro Problemático O Resto Da Sua Vida Mal Cheiroso Problemático Certo Infelizmente O dinheiro Você Vai Gastar Arrumando Ele Dá Entrada No Mais Velhinho Em Outro Lugar Comprar Um Fazer O Que É Assim A Vida É Cruel Eu Sei Mas É Assim Que Funciona Eu Não Recomendo Pessoal Estava Pedindo Para A A W4 Não Funciona Você Fazer Todo Um Serviço Para No Final Descobrir Que Não Ficou Bom Não Dá É Que Nem Serviço Quando Você Pega Gambiar Mal Feito Anterior Nossa Pessoas Que Compram Carro E Aí Complica Para Nossa A gente Entrega Um Bom Serviço Gente Mas Comprir A gente Deu Nosso Melhor A gente Não Enganou Você Infelizmente São Coisas Da Vida Infelizmente E A gente Tem Que Pensar Quando Tiver Passando Algum Momento Da Vida E Se Fosse Com Você Aquele Inulação Vocês Estão Vendo As Imagens Chegando Aí Né Os Locais As Empresas Casas Dessa Altura Pelo Amor De Deu Gente Eu Fique Imaginando Se Fosse Algumas Pessoas Que Eu Sei Que Como Estariam Beleza Show De Bola E Assim Encerramos Mais Um Perkut Amercando Netão E O Perito Migno Vem Hoje Você Quer Ser Feliz Você Quer Ser Feliz É Possível Ser Feliz Existe Uma Palavra Chamada Que A Gente Esquece Ela Muito Por Caio Da Nossa Prepotência Da Nossa Arrogância Nossa Presunção Nosso Orgulho A 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 Pelo 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 Você É Grato O Que Lhe Restaria Vou Repetir A Pergunta Se Amanhã Ao Despertar Você Tivesse Somente Dentro As Suas Posses Somente As Coisas Os Itens A Família A Saúde Tudo Aquilo Por Qual Você É Grato O Que Lhe Restaria O Que Você Teria Amanhã O Que Você É Grato Hoje Que Você Teria Amanhã Se Deus Fala Peraí Tá Rui Pra Você Tá Eu Vou Deixar Com Você Só Que Você Tem Gratidão Por Possuir E Tirasse Todo O O Que Te Sobraria Não Sei Tem Pessoas Que Estaria Morto Amanhã Que Não É Grato Os Filhos Tem Gente Que Teria Esposo Tem Que Não Teria O Marido Tem Gente Que Não Teria Nascido Cuidado O Que Se Deus Retirasse De Você Tudo Aquilo Porque Você Não Manifesta Nenhuma Gratidão O Que Te Sobraria Pelo Que Você Grato Na Sua Vida Pense Nisso Pense Nisso Reflita Essa Semana Inteira Sobre Isso O Que Tá Faltando Nessa Nossa Geração É Gratidão Gratidão É Memória Do Coração Você Não Quer Grato Por Nada Tudo Você Reclama Tudo Você Reclama Sempre Falta Alguma Coisa Quem Já Tava Num Lugar Assim Comer De Uma Comida Alguma Coisa E Falou Imagina Agora Isso Aqui Com Limão Imagina Agora Isso Aqui Com Molho Barbequio Imagina Você Viu Que A Pesso Nunca Vive Aquele Momento Sempre Tá Faltando Alguma Coisa Você Nunca Sempre Falta Isso Falta Aquilo Viva Momento Seja Grato Pelo Momento Sejamos Mais Gratos Amém Família Nosso Mais Patrimônio Águia Automecânica 4x4 Respeito Por Você Respeito Por Sua Camionete Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser E Tô Esperando Você Na Quero Ver Agora Gás Na O Pessoal Fala Vamos Falar Antes De Terminar Agora Uma Cena Pós Crédito Uma Cena Antes Dos Créditos Eu Fiz Uma Enquete Lá No Canal Perguntando Quem Ajudaria Com 250 Reais Por Mês Pra A Gente Restaurar Essa Está Do Quatro Nosso Escrito Jogando Sub Já Ficou 26 Debaixo D'água 78 78% 80% A última vez Que eu vi 78% Diz que não Ajudaria Falou Que é Dinheiro A galera 80 78 80% Que não Ajudaria Vou Tirar O Print Agora Aí Vou Na Tela Está 78 Agora Então Gente 250 Ainda Botei 250 Para Medir A Pressão Mas Acho Que Com 100 Dependendo Do Número De Pessoas Daria Para A gente Tentar Fazer Resgatar O Carro Mas Não Compensa Chega De Emoção Eu Não Eu Não Aconselho Mexer Com Carro Eu Não Aconselho Mexer Com Carro Encheio Quer Comprar É Tanto Pronto Quem Quiser Comprar Arrumar O Lombo De Quem Comprou Então Gente Aguardo Vocês Na área De Membros Agora Eu Quero Ver Quem Serão Desgarrados Na Olhe Desse Canal Vou Ver Onde Que O Youtube Informa Que Virou Membro Tranquilo E Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser Num Sábado Vocês Assistiram O que Eu Falei Eu Anunciando A Pintura Hoje Estou Gravando Aqui Este Vídeo Da Garbosa E Olha Lá Ele Mesmo O Da Vinte Sinopense O Ram Branco Do Maranhão Josué Rihanna Poeta Pensador Pintor Artista Ele Mesmo Bom dia Pessoal Aí Senhoras Senhores Vamos Dar Aquele Talento Já Melhorou Né Já Tá Melhorando Aqui Não Não Né Tá Por que Você Colocou Esse Verde Aí Alguns Estão Achando Que É Quatro Palmeiras Não Eu Coloquei O Verde Olha Quem Tá Passando Ali Menino Eu Coloquei Para Dar Uma Um Ar De De Frescouro Um Frescouro Mas Não Ficou Bom Não Ficou Parecendo Outra Coisa Né Vou Falar Que Ficou Parecendo Não Aí Eu Falei Vamos Dar Uma Mão De Cinza Aqui Vamos Pintar Lá Na Sala De Montagem E Vamos Dar Aquele Talento Aqui Agora Para Ficar Tudo Padrão Da Tem Os Nossos Sensores Nosso Sensor Tato Olfato Paladar Audição E Visão Os Sentidos Que Nós Temos Veja Só O Nosso A Nossa Faixa Vermelha Aqui Que Fica Na Parte Superior Do Barracão Aqui E Aqui Tá Com a Mão Da Renovação Que A Periodicamente Da Aqui Para Lá Olha Só Como Que Tá Parece Até Um Fundo Né Não Esse É Aquele Vermelho Que Era Tão Bonito Olha A Diferença Impressionante E Ele Mesmo Josué Viana O Rambran De Sinopense Há Muito Tempo Trabalho Com Pintura E Eu Costumo Dizer Que A Visualização De Uma Fachada É Igual A Com A O Crescimento De Um Familiar Quem Tá Com Familiar Não Vê Mesma Coisa Quem Tá Junto Da Fachada Não Vê Exato É A Fadiga Sensorial Que Eu Falei Fadiga Sensorial Essa Palavra Você Vai Se Fadigando Você Vai Se Acostumando Vai Perdendo A Percepção Vai Sumindo Da Coisa Olha A Diferença É Isso Aí Vídeo De Sabarão Agora Nós Temos Cenas Pós Créditos Vamos Fazer Um Upgrade Na Então Tava Tão Bom Vai Ficar Melhor Agora Estamos Renovando Aquele Bardal Ali Do Canto Tá Vendo Olha lá Vamos Renovar Ali A Logomarta Os Telefones Agora Coloquei o Telefone Comercial Lá Em cima 0826 Quer Ligar Na oficina Tá O Contato Aí Meu Fim 66310311 9995 0836 Tá Lá Não Tem Erro E Aqui Especializar Tornado Emito Bicho Agora Não Faz Mais Sentido Porque Nós Somos O Que Zé Mulher 4 4 É Isso Aí Não Seu Bem Não Pois É Rembrandt Zé Zé Cadê Logomarca Mostra Lá Olha Lá Estamos Aqui Do Lá De cá Fazendo A Como Vai Ficar Agora Vai Ser Assim É Aquele Detalhe Que Muda Tudo Tá Vendo Agora Então Prepare Teremos Uma Nova Visualização Beleza Ainda Vamos Dar Uma Mão De Vermelho Geral Lá Em Cima Lá Qual Zé O Leonardo Davini Essa Cena Pós Crédito Foi Legal Vocês Viram A Fachada Anterior Certo Ela Não Lembra A Fachada Anterior Então Lembre Agora Você Viu Anterior E Tá Vendo A Nova Gostaram Ficou Melhor Não Ficou Bem Mais Style E Com A Comunicação Visual Nova Sensacional Tá Faltando Um Desenho Ali De Outra Caminhonete Qual Será Caminhonete Que Eu Vou Desenhar Ali Qual Será Alguém Consegue Me Dizer Não Sei E Quem Me ajudou Com Essa Logomarca Foi Ele Mesmo Comidas Passa Sua Mãozinha Ele Te Entregou Em Faz De Uma Mãozinha Vai Ele Aqui Nosso Designer Gráfico Estava Tendo Aquele Almoço Com Gauchão Com A Rai Lutia Grana Lá Estou Olhando Estou Filmando Que Botar No Vídeo Como Ficou Sensacional Senhores Senhores É Isso Vamos Ver O Seguinte Será Que A Garbosa Ficou Pronta A Parte Do Plástico Dela Será Que Ficou Pronta Bom Eu Disse Para Vocês Que Eu I I Mostrar Como Ficou A Garbosa Com Os Plásticos Novos Senhores Não Chegou O Suporte Para Choque Para A Gente Montar Ainda Certo Não Chegou Para Choque E Não Chegou Os Plásticos Mas Vamos Mostrar O Cabo De Fricão Como É Que Ficou Então Vamos Ó Ó Ó É Isso Hein Ó Lá Outro Angulo Ó Sensacional Deixa eu ligar a chave aqui Deixa eu Ah não Até dar a partida Né Deixa eu dar a partida Para vocês Ó Lá Três de mão puxado Vamos apagar a luz Três de mão Ó Ó Ó Lá A parte aqui Do Três de mão Ficou pronta Faz o seguinte Sábado que vem Eu mostro os Plásticos Tá Eu mostro Toda a garbosa Toda as vezes em top E todos Tiverem pronta Beleza Até o próximo Sábado Tiverem pronta Tiverem pronta Tiverem pronta Tiverem pronta